Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Lembra no vídeo anterior que eu falei pra vocês que eu ia receber uma caixa, um presente de um amigo? Então, acabou de chegar. Eu vou abrir e já volto mostrar pra vocês, tá bom? O que é e como é. Tá? Fica comigo! Então, gente, já dei uma adiantada aqui, abri um pouquinho, olha. Olha, ele embalou muito bem, olha só. Mas já eu volto mostrar pra vocês o que que é e quem foi o amigo que me mandou também, tá bom? Então, meus queridos, vocês viram aí a caixa que eu recebi? Isso foi um presente, foi mais um sonho realizado por um amigo. E esse amigo chama-se Elias. Ele também tem canal, me desculpem o barulho aí que vocês vão ouvir. Ele também tem canal, o nome do canal dele é DJE Jardinagens. Ele tem cactos maravilhosos, cactos lindos. Ele tem uma coleção de suculentas também. Ele vende suculentas, ele é jardineiro. Tô passando aqui a paçoca pra vocês, viu? E eu gostaria muito que você que tá assistindo esse vídeo, você que é meu inscrito, desse um pulinho lá, visitasse o canal do Elias que eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar o link na descrição, vou deixar a fotinha passando aqui do lado, olha. E o link na descrição pra você que é meu inscrito e fazer uma visitinha lá, se inscrever no canal do Elias e deixar o like também. Assistam os vídeos, ele tem vídeos interessantes, vídeos de enxerto, vídeo mostrando as florações dos cactos deles. Você sabe que eu amo cactos, amo flores de cactos. Então, ele tem cactos maravilhosos. E esse que eu recebi agora, é um que eu já sonhava, que eu não tinha na minha coleção. E o Elias realizou o meu sonho. Elias foi mais uma pessoa, né, que realizou o meu sonho. Então, eu vou mostrar pra você aqui. Então, ele faz parte aí da família. Morena, flor e cactos. E mais uma pessoa maravilhosa aí que realizou o meu sonho. Vou mostrar aqui mais ou menos pra vocês, mas eu vou virar a câmera, tá bom? Olha só, gente, que lindeza de cacto. Esse é um ferocactos. Ele fica enorme, ele cresce muito. Eu vou baixar aqui e vou mostrar pra vocês de pertinho. Ele cresce muito, ele dá flores enormes e maravilhosas. E como diz Elias, porque eu não conheço ainda, e cheirosas também. E daí eu vou virar a câmera, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E mais uma vez eu peço pra vocês fazerem. Se você que é meu inscrito, ou mesmo que você tá assistindo esse vídeo e gosta de cactos, gosta de suculentas, peço a você que dê uma passadinha no canal do Elias, DJE Jardinagem, pra você se inscrever lá e começar a participar daquela família também. Ele merece, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês agora. Então, gente, olha só. Olha só que cacto mais maravilhoso. Ele ainda é pequeno, ele fica monstruoso de grande, gente. Olha só os espinhos. Ele tem os espinhos curvados pra cima, enormes. Ele dá flores aqui no topo, ó. Flores grandes e muito cheirosas, como diz o Elias, porque eu ainda não conheço a floração dele, né? Primeira vez que eu tenho ele na coleção. E eu tenho já o Potrona de Sogra e o Cabeça de Frade, que foi presente do meu queridíssimo Everson, do canal Everson Plantas e Flores. E agora eu tenho esse presentão aqui, que foi do Elias, do canal DJE Jardinagens, tá bom? Viram, gente? Se não foi um sonho realizado esse cacto, já coloquei ele nessa bacia grande, junto com os outros. Todos os outros meus estão nessas bacias aqui. E agora é só ele desenvolver pra me dar flores. Lindo, amei o presente, amei. Eu peço muito a Deus que Deus continue abençoando a vida do Elias. Muito obrigado, Elias. Eu fiquei muito feliz. Você realizou realmente um sonho deste cacto, tá bom? Vou virar aqui pra vocês agora. Então, gente, viram aí o cacto? Que lindo, que lindo! Tô apaixonada nesse cacto. Muito obrigado mais uma vez, Elias. Nossa, eu não canso de agradecer o Elias. É mais um cacto aí lindo, que eu sonhei e que tá fazendo parte da minha coleção. É através do Elias, que... Acho que eu já falei pra vocês que veio de Fortaleza, Ceará, né? E peço a você que tá assistindo esse vídeo e que também é inscrito meu ou que não seja, que vá fazer uma visitinha lá pro Elias, tá bom? E se inscreva no canal do Elias. Pode deixar lá. Eu vim pela Morena Flor, que ele vai ficar muito feliz, tá bom, gente? E eu também, e eu também. Elias tem uma coleção maravilhosa de ferocates. Ele tem muitos ferocates. Ele tem vídeo mostrando a floração deles, a coisa mais linda do mundo. Gostaria muito que vocês conhecessem, tá bom? E acompanhasse também o canal do Elias, que é muito bom. Tá certo, gente? Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Muito obrigada, Elias, mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Cada uma pessoa dessas que tá assistindo esse vídeo agora, tá bom? Beijo no coração e até o próximo vídeo.